Do dia somos amigos, mas aqui as pessoas se cortam com enxadas, machados, não se falam vizinhos por causa de política ainda. Acha que isso é política? Não é política. Quando a política tira a vida do outro cidadão, já não é política. Isso é crime, mas aqui é o que se vive. No jogo, não vamos começar um jogo onde vocês já te pegaram um pé, o outro está a correr, você está aqui te segurando. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Você não sabe se não se trata da morte. A gente vai fazer uma brincadeira, você pode fazer uma brincadeira. Então você está aí, você não sabe se pode virar, porque uma brincadeira é uma brincadeira. Você não sabe se pode virar, mas você não sabe se pode virar um partido. O é o muito O poder da revolucionária O poder da revolucionária É, deixa eu só ver o teu, tá ligado aqui a produção, qual, pra falar, ok, já está aí como é que é, já está lá, eu queria ratificar que, não porque tenho medo de falar ao vivo, Aire, eu já sou mais velho, estou a falar há mais de 20 anos e ninguém me ouve, então evito agora falar, estou a fazer negócio, há mais de 20 anos que estou a falar, ninguém me ouve, estou a falar completamente, entende, evito falar ultimamente, então, é verdade, estou a contar de um negócio toda a vida, e agora? Pessoas que pensam que quando a gente fala é porque não tem trabalho, nos dão nomes pejorativos, nós não somos nada disso, só falamos porque queremos mudança. Então, aquele refilaboy que falava do que não está bem cá no país, morreu, agora vai se concentrar a sua refilaboy? Não, morreu, se você é uma das pessoas que diz, este país está bom, este tudo está bom, então eu quero vos deixar, vocês, como um país que está bom. Não, não sou eu, não vim com isso, você já disse aqui várias vezes, que o país, o refilaboy é aquele que reclama tudo, parece que esse país está bom. Bom, gente, mas também o país vem que não tem nada de bom, para ti o país refilaboy? Não, o país está bom. Não tem nada de bom, está tudo errado aqui no país. Agora está bom. Agora está bom. Vai continuar bom, enquanto eu calar. Como está vendendo champanhe agora, os vinhos, por mais, já não tem boca já. É até meio darpático, já apertaram de bocado. Não, não pode apertar. Não pode apertar. Olha só, já agora refilaboy, vai concorrer em alguma coisa, como é que é? Não, 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 não. Está longe disso. Estou longe disso, agora estou concentrado no meu business. Estou bem, exatamente. Não vai a nenhum partido, não está lá, está longe disso. Se eu for a cantar, se calhar, se eu for a fazer alguma coisa, será me chamarem para eu cantar não sei quem, quem estiver interessado pelos serviços como músico. Vai você concorrer, vai ser bem, um candidato ali não há nada. Ah, eu não sabia que, eu não sabia que não está preparado para fazer política. É a primeira coisa que eu vou te dizer. Aqui não é entretenimento, não é entretenimento. Não há política aqui. Não há política aqui. Quando estiverem preparados, nós vamos. Mas aqui, por enquanto, nós estamos preparados. Política, mano. Se as nossas diferenças não podem acabar em sangue, eu te matar só porque nós temos diferenças. Isso não é política, é massacre. Percebe? Então, em Moçambique é o que acontece. Assistimos massacres a cada dia que passa porque temos pensamentos diferentes, perseguições. Nos outros países onde a democracia política reina, as pessoas são livres. Mas você pode ser doutor para rir, eu doutor para rir e no final do dia somos amigos. Mas aqui as pessoas que se cortam com enxadas, machados, não se falam vizinhos por causa de política. Acha que isso é política? Não é política. Quando a política tira a vida do outro cidadão, já não é política. Isso é crime, mas aqui é o que se vive. Num jogo, não vamos começar um jogo onde vocês já te pegaram um pé. O outro está a correr, você está aqui te segurando. Amarrado, sério. Isso é uma brincadeira, então não podemos brincar com o sentimento do povo. O povo vota e pode estar a votar diferente e no final do dia é aquilo que nós assistimos. Então, temos que ser um pouco honestos conosco mesmo. Eu não vou gastar minhas energias. Estar a concorrer num jogo em que eu já sei que alguém já ganhou, mesmo que não tenha ganho. Aqui não há política, mano. Nem aqueles que estão ali na Assembleia da República, muitos nem sabem como chegaram ali. Não sabem como chegaram ali, mas não é por voto do povo. Aquilo que realmente o povo quer votar não é aquilo que nós vimos. Aqui tudo já está planejado, então, quando estiverem preparados para fazer política, eu tenho a certeza que, mesmo que eu não exista mais, os jovens vão entrar, vão fazer a política. Uma política limpa, onde todos se sintam filhos de casa, mesmo com as suas diferenças. Quando as nossas diferenças criam intrigas, criam discriminação e criam falta de oportunidades para alguns, isso já não é política. É preciso abster-se, percebe? Para evitar com que os seus filhos não sejam perseguidos, que eles não sejam perseguidos. É preciso perceber, meu irmão. Aqui, por enquanto, não há política, todos sabem disso ali. Porém, está afastado, escreve na voz. Eu me afastei porque eu não posso estar num jogo que eu sei, que eu estou a ver, que esse jogo aqui é um jogo de batota, percebe? Eu sei que a política em si, a ciência política é uma batota, porque aqui precisa mentir. Mas quando chega já a matar o outro, meu irmão, usar a lei do Maquiavel, ou essas leis desses Hammurabi, e outros desses que viveram os tempos... Epá, isso ali chega a não ser exatamente política. Na política não pode haver perseguição por causa do nosso pensamento diferente. A verdadeira política. Tá bem, refiro a três disponíveis para... Eu sei que você está aqui a Maputo esta semana. Você que aproveitei, que eu só ia pedir para vir ao programa. Seria-te candidato para gravarmos uma entrevista por dois dias? Eu sou aqui ainda. Ou sou aqui, mas... Vai me atender, refiro? Muito bem, vou te atender, mas a qualquer momento eu posso ir voltado. Mas até segunda-feira pode fazer. Eu vou trazer uma matéria com o Refila, eu estou atentado já há dois anos. Para conversar, mas você sabe disso. O Refila fala no Facebook. Quando eu falo, afira a televisão, ele se esconde. Não, eu não me escondo, mano. É aquilo que eu disse. Eu falo há vinte anos, ninguém me ouve neste país. Então evito agora. Os jovens que estão na tua conta no Facebook não te ouvem? Mano, uma coisa é você me seguir e outra coisa é você me ouvir. Claro, uma coisa é me seguir e outra coisa é me ouvir. Ouve aquele que segue os mandamentos. Muitos seguem os mandamentos de Deus, ouvem o que Deus quer. Mas não ouvem aqueles que Deus mandou para poderem trazer alguma visão. Então, tá bom. Tá bom. Eles fazem de conta que não estão a ver que aquilo é laranja. E continuam a dizer que é pedra, é pedra. Porque sabem que vão ganhar elogios por causa da mentira. Enquanto os verdadeiros serão cancelados. O que acontece é que aqui todo mundo quer sinceridade. Mas quando os sinceros falam, todos se magoam. É outra parte. Aqui todo mundo quer sinceridade. Mas quando os sinceros falam, todos se magoam, se ofendem.